Achei que tava tudo bem Achei como um moleque sem noção Que hoje chora quando toca a canção Que a gente dançava bêbado Que a gente se beijava bêbado Que a gente se amava bêbado E hoje bêbado eu sofro A gente dançava bêbado Que a gente se beijava bêbado Que a gente se amava bêbado E hoje bêbado eu sofro Eu já apaguei seu telefone Já lavei a fronha do meu travesseiro Pra não ter cheiro do seu cabelo Fiz tudo isso pra quê? Cheguei no bar e vi você dançando com outra pessoa Foi um soco de direita dentro do meu coração O que era exatamente aquela canção Que a gente dançava bêbado Que a gente se beijava bêbado Que a gente se amava bêbado E hoje bêbado eu sofro A gente dançava bêbado Que a gente se beijava bêbado Que a gente se amava bêbado E hoje bêbado eu sofro A gente dançava bêbado A gente dançava bêbado Que a gente se beijava bêbado Que a gente se amava bêbado E hoje bêbado E hoje bêbado eu sofro A gente dançava bêbado Que a gente se beijava bêbado Que a gente se amava bêbado E hoje bêbado eu sofro E quem gostou, joga a mão e faz barulho, vai! E hoje bêbado eu sofro